Oi amor, esse mato aqui ó, eu tinha tirado todinho que eu dormi da outra vez. Ó, um pé de goiaba e um pé de ameixa. Aí aqui tem o céu de banana que um monte de meixinha é perto. Agora tá vazio né, de mato, porque tinha tanto mato, agora tá menor. Ali tem um caixa de banana, eu que plantei o céu de banana, sabia? Aí aqui tem um pé de acerola, de goiaba, um pé de limão, ali é a casinha que eu morava. Ó, essa casinha aqui ó, ela tá limpinha aqui em volta, ó como é que tá de mato. Ó, um barraquinho, já morei no barco também, tá pensando o que? Aí desse lado aqui tem pé de abacate, um pé de árvore, pé de flor aqui. Aquele pé de abacate ali ó, eu plantei lá no apartamento, sabia? Trouxe pra cá. Aí esse aqui é um pé de limão que faz mó tempo que comprei, nunca deu. Aí tem aqui o pé de goiaba, meu ouro. Aí aqui um pé de jamelão, um pé de acerola, um pé de manga. Aí vem pro lado de cá, aqui tem um pé de ringá. Esse aqui é um pé de castanha do Pará. Ó como é lindo, tá cheio das castanhas ó. Tá lotado. Ali um pé de caju, ali atrás um pé de jaca. Aqui é vista olhando lá pra frente. Vem ver que tá de mato? Aí a casa ali, não dá nem pra ver a casa direita. Quando mato. Tá vendo? Aí é aquela laje ali, onde eu vou fazer o cômodo em cima. Deixa eu te mostrar mais pra perto pra você ver. Olha isso. Essa parte aqui, ó, que tá limpa, essa que eu fui limpando ontem. Tô tentando limpar. Ó, esse aqui é um pé de carambola. Olha a manga. Olha que bonita. Ai, eu vou comer ela daqui a pouco. Eu que plantei esse pé de manga, viu? Quem planta, acolhe. Não dizia meu avô. Aí a casa ali. Não dá nem pra ver direito, né? Muito mato. E é isso. Quer avisar um outro lugar. Bonito, né? Ai, eu amo aqui. Eu amo, amo. Quando você tiver aqui, você vai amar também. Muito gostoso. Aí eu tô capinando aqui essa parte, ó. Ver se consigo limpar esse pedaço aqui todo, ó. Tem pouco, né? Parece pouco, né? Mas eu vou tentar tirar hoje. Tá vendo? Pra dar de cara com aquele limpinho ali. Só aqui no fundo mesmo. Porque lá na frente, filho, tá muito difícil. Olha essa árvore ali, ó. Precisa de podar. Precisa de um homem aqui pra podar, viu? Você era o homem certinho pra podar. Beijo, meu amor.